Olá meninas e fala meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo né? Então meus amores, hoje eu vim fazer 5 truques pro whatsapp, só gente, é muito fácil Você vai vir no whatsapp só assim, se tiver bastante like eu faço a parte 2 A primeira coisa é, você, entrar em alguma pessoa aí, tipo, eu vou entrar aqui na minha amiga Não, nessa outra aqui, a Amanda, ela é minha amiga Você vem aqui nessas 3 bolinhas, tá vendo? E aí você vai vir, ó, nessas 3 bolinhas não Você quer marcar uma coisa muito importante Tipo, que você tem muita conversa com essa pessoa, muita conversa, muita conversa e você não tá achando No caso eu não tenho muita conversa, mas eu vou falar que eu quero marcar, deixa eu ver aqui alguma coisa Isso, aí você aperta e segura, antes de tiver um monte de conversa né gente, claro E aperta na estrelinha, pronto E aí quando você quiser, você vem aqui na pessoa No caso, né, no caso, né, mensagens marcadas, você aperta E no caso só vai ser uma que vai ser essa Entendeu? E aí vai ser isso Essa é o primeiro truque O segundo truque vai ser que você vem aqui no que você quiser E aí você vem aqui nessas 3 bolinhas Vem em pesquisar Você pesquisa a... Você não quer procurar, você pesquisa a... A palavra Tipo, deixa eu escrever aqui Acho que é isso Aí já vai aparecer Entendeu? Já vai dar na palavra que você quer Entenderam? Também que agora... Essa foi a segunda dica Agora a terceira A terceira É bom pra grupo Você quer ver se a pessoa viu ou não viu sua mensagem Você aperta e segura na sua imagem Vem nesse negocinho aqui, ó Tá vendo? Tá assim, ó Dados Quer por favor, os dados? Então nesse ponto aí Um i E uma bolinha circulada Então você aperta Você vai ver quem viu Ninguém viu ainda a minha mensagem, ó Ninguém viu, ninguém viu Calma aí Você aperta e segura Vem aqui, ninguém E quando a pessoa viu Você vai aparecer que é visto por não sei quem, não sei o que Reproduzida por não sei o que, não sei o que É entregue a as pessoas aqui Tá? Entendeu? Essa foi a terceira dica A quarta dica é assim Gente, tem um truque aqui que é muito legal É assim, ó Você vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui, ó Nesse sim aqui, esse negócio aqui E vem aqui, ó Bota, coloca Uma vez, duas, três Essas estrelinhas Escreve alguma coisa Palavra toda que você quiser E aperta de novo Três vezes Não, gente Fiz errado Fiz errado Desculpa, meus amores Ó, aperta três vezes Nesse negócio Faz a palavra que você quer No caso, eu tô mandando um oi Ixi, gente Calma aí Ah, que tal isso? Eu não lembro direito Mas é basicamente isso Ó Oi Vai ficar assim de lado Vocês estão vendo? Oi Assim de lado Fica muito lindo, gente Muito lindo Muito lindo Ah, esse aqui, ó Bota esses três Negócios E bota a palavra Não liguei se você estiver Escutando barulho E bota três vezes Olha que legal, gente Que fica Também tem esse aqui, ó Esse daqui só é um, tá, gente? Um Uma dica, ó Oi Bota esse tiozinho Olha que legal, gente Fica muito legal Nossa, gente Eu não me engano Era com isso E fazia o oi Ficar escuro Quem souber Me coloque aí Nos comentários Tá, meus amores Eu não sei Eu não lembro Era alguma coisa Meio Sei lá Não lembro, gente Quase isso Eu acho Não lembro Não me lembro Se eu lembrasse Eu fazia Mas eu esqueci Realmente esqueci Tá, meus amores Se eu soubesse Eu teria Estaria mostrando Não é isso Certeza Não lembro, meus amores Mas caso vocês souberem Vocês coloquem aí Nos comentários, tá? Então foi isso, né? Então agora vamos pra Quinta e última dica Gente, essa dica aqui É um pouco bem fácil Você pode fazer em dois jeitos Você vem aqui, ó Tá vendo esse aqui, ó Que é a parte do seu pesquisar Você aperta E tipo, você tem um monte de contato E o contato que você quer Tá por último Você tem os 100 contatos E aí você pesquisa o nome da pessoa Que você quer Deixa eu pensar aqui Valdemar Aí, ó Já a primeira letra Já vai aparecer E você escreve O que você quiser, né? E manda pra pessoa Ou você pode vir nesse negocinho verde Aqui embaixo Apertar aqui Nesse pesquisar E colocar a palavra Que você quer Tipo, no caso Eu quero Valdemar Aí Viu? Muito simples, né? Então, meus amores Foi isso Se gostou Clique no gostei Se tiver Bastante likes Que eu vi que tá uma meta boa Não é meta que eu vou fazer, tá? Se tiver boa Bastante likes Bastante likes Que eu vou ver E vou fazer a parte 2 E é isso Então, meus amores Foi esse o vídeo Se gostou Clique no gostei Se inscreve no canal E um super beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau